Olá rapazes do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a cantora Thalita Santos E hoje estou passando aqui para gravar mais um vídeo para a glória de Deus Desde já se inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber a notificação Me segue lá no Instagram, Thalita Santos Cantora Underline Curte minha página lá no Facebook, Cantora Thalita Santos Muito obrigada a todos vocês que deixam aqui o comentário no vídeo, muito obrigada Agradeço de coração e todos que tem compartilhado também os meus vídeos Que Deus os abençoe de uma forma especial Eu queria gravar com as garças lá atrás, mas só que quando a gente chegou, aí elas voaram Mas mesmo assim vai dar certo em nome de Jesus Uma pessoa pediu o hino 467 e eu vou estar louvando a Deus com o hino 467 da Arpa Cristão Se você souber, louva Deus junto comigo, amém? Que Deus te abençoe Oh, por que convidais sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando força do ex, contra as ondas do tá Seu amor a te quer, revela Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau Toma o zelo nas mãos e navega com fé em Jesus E então tu verás que comança se faz, pois com ele seguro serás Preva-se vem te assustar, tempestades no mar Da montanha o mestre te vê E na tripulação ele vem socorrer Sua mão vem te assustar, solta o cabo da nau Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau Toma o zelo nas mãos e navega com fé em Jesus Com fé em Jesus E então tu verás que comança se faz, pois com ele seguro serás Glória a Deus Glória a Deus, eu louvi essas duas estrofes para vocês E eu acredito que deu certo em nome de Jesus Vamos agora para a palavra de Deus que fica em Isaías 43 Muito linda essa palavra e fala fortemente ao meu coração Acho muito linda mesmo Diz assim Isaías 43, versículo 19 Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo Guarda essa frase Eis que farei uma coisa nova Essa palavra é muito linda Muito linda e Eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês Que algumas pessoas já tinham pedido para mim Comentado comigo na verdade Comentaram sobre Esse assunto que eu vou conversar com vocês Eu já tinha gravado alguns vídeos um pouco parecido Mas eu decidi gravar novamente Mais um vídeo E eu acredito que Deus vai falar ao seu coração Esse versículo quando diz Eis que farei uma coisa nova Eu já vi tantas pessoas E eu vou começar por mim A chegar um momento na vida que achar que já não tem mais esperança Que achar que Nada mais na vida vai pra frente Nada mais vai dar certo De achar que você é pequenininho Em meio a tantas pessoas Em meio a uma multidão Eu me sentia assim muitas vezes E eu me sinto como uma pessoa pequena Assim, porque o meu Deus Ele é grande na minha vida Mas eu me sentia muito aflita Muito cabisbaixa Principalmente quando A gente sonha com uma coisa E aparece aquelas pessoas Pra tentar desfazer dos nossos sonhos Pra chegar pra dizer pra você Que não é capaz Pra dizer pra você Que Ah, você não vai conseguir Você não tem capacidade Pra isso e pra aquilo E isso me deixava muito triste E às vezes eu chegava a pensar Meu Deus Será que um dia as promessas do Senhor Vai se cumprir em minha vida Será que vai dar certo na minha vida Um dia vai dar tudo certo? Mas Deus Ele sempre me fez acreditar E me fez entender Que ele não falha E os planos dele são perfeitos Talvez você que está assistindo esse vídeo Você esteja Sem esperança Achar que a tua esperança Achar que a tua esperança morreu Se sentir tão pequena E achar que Você Talvez você esteja assim Dentro de você Com aquelas Aquelas dúvidas Aquele Aquele desespero Uma coisa que você não sabe Nem explicar Talvez você sofra com ansiedade Talvez você esteja vivendo Uma situação tão complicada Tão delicada E achar que a tua família Não está nem aí pra você E achar que Os teus amigos Não querem nem conversar contigo E até mesmo de achar que Deus Ele não te responde mais E que Deus te esqueceu Que Deus te abandonou Se você estiver achando Desse jeito Nesta situação E achar que Nada mais na sua vida Vai dar certo Eu vim aqui pra te dizer Que Deus Ele fará Uma coisa nova Na tua vida Deus Ele jamais se esquece de nós Às vezes Não é que Nossa família Nos abandone Às vezes É porque nós estamos Tão sensíveis Nós passamos Por momentos Tão complicados Que nós achamos Que as pessoas Nos deixaram de lado Mas é porque A gente já está Tão cheio De problemas Às vezes Nós estamos Tão preocupados Com tantas coisas Mas as outras pessoas Também têm Preocupações Não é que Às vezes As pessoas Nos deixem de lado Não significa isso Significa que As lutas aumentaram E você tem que Saber enfrentar isso E não é fácil Você enfrentar Um gigante Enfrentar O seu emocional Não é fácil Você lutar Contra as tuas dores Lutar Contra o teu psicológico Lutar Pra viver Que talvez você esteja Vivendo dessa forma Viver por viver E achar que viver Não faz mais nenhum sentido Eu estou falando Aqui por cima Mas eu vou deixar Um link aqui Na descrição do vídeo Que é falando de depressão E que a minha irmã Ela se encontrava De uma forma Terrivelmente Um estado Terrível Mas que Deus Ele trabalhou na vida dela E hoje em dia Graças a Deus Deus transformou De uma maneira Tão linda E eu vou deixar aqui O vídeo dela Pra vocês Clicarem Pra vocês irem Mais a fundo Eu não passei por isso Mas a minha irmã Passou Por depressão E foi algo Muito complicado Algo muito dolorido Pra mim Doloroso Foi algo Bem difícil Pra nós Familiares Também Se você se encontra Assim Se você se encontra Refém Das tuas emoções Refém Do teu psicológico E achar que Talita Eu estou lutando Pra me viver Porque eu não tenho Mais vida Eu não tenho Mais esperança Eu não tenho Mais saída Mas eu quero te dizer Que Jesus Ele é saída Talita Eu já ouvi isso Muitas vezes Talvez você diga pra mim Se você estivesse Me vendo agora Pessoalmente Já lutei isso Já escutei isso Muitas vezes E eu sei que Jesus é a saída Mas até agora Ele ainda não fez nada Você confiar Você entregar O teu coração A Deus E você dizer Deus Eu me entrego Em tuas mãos E eu confio Em ti Significa dizer Nós ficarmos Perguntando Deus O que o Senhor Vai fazer De que forma O Senhor Vai agir De que forma O Senhor Está trabalhando O que o Senhor Está fazendo Confiar Confiar Não significa Você ficar Indagando Aquilo que Deus Está fazendo Na tua vida Confiar É você Como se você Fechasse os teus olhos Se lançasse Nos braços Do teu pai E deixasse O teu pai Te guiar Te guiar Pelo caminho certo Te guiar Ao caminho certo E dizer Meu filho Minha filha Simplesmente confia Que eu estou Te levando A saída Dessa luta Que você está Enfrentando Talvez você diga Eu já não vejo Mais nada Aí Deus Diz assim Só segura Em minha mão E deixa eu te guiar Deixa eu te direcionar Aleluia Se eu tenho Uma saída Eu ainda tenho Uma solução E eu sou Deus Eu vou contar Uma coisa Para vocês Talita Você talvez Me pergunte Talita Você já Perdeu a esperança Alguma vez Você já passou Por um momento Tão difícil Na sua vida Você já Sofreu com alguma coisa Por muitas coisas Já sofri Na minha vida Demais Vocês nem imaginam O quanto Vocês olham Ela está ali Uma jovenzinha Mas passou por poucas Coisas na vida Ainda vai passar Por muitas Eu sei que ainda Vou passar Mas também tive Minhas guerras Também tive As minhas lutas E com isso Eu queria deixar Algo para vocês No período Que a minha irmã Estava Com depressão Ela não queria aceitar Que estava E depois que ela aceitou E ela começou A ir para O psicólogo Ninguém sabia Nem eu sabia Ninguém sabia Ela contou isso Para a gente Depois de um tempo Depois E aí uma vez Eu conversando com Deus E eu compus aquele Nas vezes Choro Se você não ouviu Ouve lá gente Muito lindo Eu compondo Aquele hino Que diz assim Ó Às vezes Choro Querendo mudar Mas sou fraquinha Eu só sei errar Só tu sabes Do meu coração Acalenta meu choro Em tuas mãos E vem me ajudar Quando eu compus esse hino Mais ou menos Nesse período E Deus ia me dando Mais composições Aí uma hora Toda vez que eu escrevia Alguma canção Eu chamava ela E dizia Cíntia Vem aqui Para você escutar Esse hino Que Deus me deu Eu sempre costumei muito Mostrar minha família Minhas canções E aí ela chorava E aí ela chorava bastante Até que uma certa noite Eu orando Conversando com Deus Dormi Tive um sonho E aí desse sonho Eu fui e disse assim Eu vou chamar Minha irmã E vou contar Esse sonho Para ela Eu senti que Deus Ele queria falar Algo com ela E na mesma hora Que eu chamei ela E disse Cíntia Deus me mostrou Um sonho Isso, isso e isso Está acontecendo Na sua vida E ela disse Que estava E ela disse Que estava querendo Se matar E ninguém sabia Ela disse Que estava passando Por umas lutas Tão grandes E não sabia mais Como enfrentar Sozinha E ela dizia Me ajuda Talita E eu chorava Junto com ela E eu E eu E eu ficava tipo assim Aquele momento Que você fica Impossibilitada De fazer as coisas Que você não tem Capacidade alguma A não ser de Estender o teu ombro Ceder o teu ombro Para a pessoa chorar Ceder o teu ombro Ceder um abraço Para a pessoa Nesses momentos difíceis Mas só quem pode Tirar a pessoa Dali primeiramente É Deus E ela lutar Contra o seu Emocional Uma pessoa Lutar Contra o seu Emocional Não é fácil E nisso Eu orava a Deus E dizia Deus Eu não posso Senhor Mas tu podes Deus E eu ficava Clamando a Deus E eu dizia Senhor Eu não tenho Possibilidade Alguma De tirar Minha irmã Dessa situação Até que um certo dia Eu já abalada Minha família Abalada E a gente Sem saber o que fazer Ela as vezes Queria se matar E aí nesses momentos Que ela queria se matar Ninguém sabia E Deus Revelava para mim E eu chamava E eu chamava ela E eu dizia Cintia E eu começava A falar com ela E ela dizia Talita Eu não sei Eu não sei mais o que fazer Eu não vejo mais motivo Para me viver E eu chorava Desesperadamente Até que um dia Eu me levantei Literalmente Eu dei uma de doida Mas eu sei que eu não Estava doida Eu orando Orando Levantei no meu quarto Fiquei em pé E disse Satanás A minha família De Jesus E tu não vais mais tocar Na minha família E na minha casa Porque tudo o que eu tenho Eu consagrei Ao meu Senhor Tudo o que eu tenho Está consagrado Está no altar de Deus Quando foi com o passar De alguns dias E eu sentindo ali A presença de Deus Eu vi Deus Ele trabalhar De uma forma Tão linda Na vida da minha irmã Ela parou De tomar os remédios É uma coisa perigosa Mas no vídeo Vocês vão assistir E vocês vão entender Como foi que ela fez isso Você aconselha isso Talita? Não É Ore Vá A um psicólogo E eu o psicólogo Errado Só que vai ao psicólogo Uma pessoa depressiva Não Conheço várias pessoas Que não tem depressão E vão ao psicólogo Mas Ela Ela foi o trabalhar de Deus Na vida dela Ela começou a deixar Os remédios de lado Ela deixou tudo de lado E ela começou A ir para as missões Junto comigo Que eu sempre gostei muito De trabalhos evangelísticos E aí eu viajava Nas viagens missionárias E eu levava ela junto comigo Normalmente eu levo O meu pai Mas só que Como é a viagem missionária E vai as mulheres E tudo mais É bem dividido E quem trabalha com missão Sabe como é que é isso E aí a gente ia E eu comecei a levar ela E ela começou a sentir Um desejo muito grande De ser De De buscar a Deus Sentir um desejo muito grande De fazer a obra de Deus Ela estava na igreja Mas ela estava enfrentando Um momento de depressão Talita, isso é possível? É A Bíblia diz que Aquele que está de perto Tenha cuidado para que não caia Isso eu sempre digo Você é forte Continue orando e vigiando Para que você não caia Não caia E aí ela começou A sentir um desejo Mais forte ainda De servir a Deus Ela já Antes Ela mal ia para a igreja Ela estava sem força Ela estava fraca Ela se sentia sem vontade Mas depois de um tempo Ela começou a sentir Um desejo tão grande Sabe? Pela obra de Deus E aí que eu via ela Sentindo um amor Pelas almas E ela começou a dizer Para ela mesma Ela contou isso depois Que Deus transformou O caso dela Tem aí no vídeo Para vocês verem E ela dizendo que Nossa, eu não vou mais viver assim Porque eu quero levar A palavra de Deus Para outras pessoas E como é que você Leva a palavra de Deus Você vivendo assim Um momento tão afligido E ela começou a lutar A lutar E ela venceu Sabe o que eu quero dizer Para você com esta palavra? Existe um momento Na minha vida Que eu achei Senhor Eu não tenho possibilidade Alguma de fazer algo Mas tu podes E Deus ele fez Vai ter momentos Na sua vida Que você vai dizer Senhor Eu não tenho possibilidade Alguma de fazer algo Mas Deus ele vai fazer Por você Porque nós fazemos Até o nosso limite E quando chega O nosso limite Daí pra frente Quem vai trabalhar Vai ser Deus Quem vai trabalhar Vai ser o Espírito Santo De Deus Quem vai trabalhar Na tua vida Vai ser o Senhor Jesus Quando você chegar No momento da tua franqueza E dizer assim Talenta eu já não posso mais E você disser Deus Eu já não posso mais Aí Deus ele vai trabalhar Por você Simplesmente confia Simplesmente adora Eu ia louvar Na igreja Muitas vezes a noite E eu com fé Que Deus iria libertar Minha irmã Com fé que Deus Ele iria Mudar o caso Da minha irmã Eu ia louvar Com o coração abatido Com o coração afligido Mas ao mesmo tempo Com a certeza De que um dia O quadro iria mudar A situação Iria mudar Que essa história Iria ser mudada E iria ser virada Essa página E eu vi Deus fazendo isso E eu vi O Senhor fazendo isso Então se você É uma pessoa Que está impossibilitado De fazer algo Simplesmente confia E entrega O teu coração A Deus Que Deus irá fazer Por você E se você É a pessoa Que está lutando Contra o teu emocional Contra o teu psicológico Continue lutando Porque Deus Ele vai te dar Estratégias Para você vencer Deus ele vai te dar Estratégias Para você conseguir lutar Deus ele vai te dar Esperança Que você acha Que já perdeu Mas ainda existe Sabe por que? Porque a esperança É Deus Por mais que você Se encontre Uma pessoa Que acha Que está distante Da presença Do Senhor Que já não tem Mais força Para ir para a casa De Deus E que as lutas São tão grandes Que está arrancando A tua fé Mas eu quero te dizer Que por mais que a tua fé Seja pequenininha Continua Continua Com essa tua fé Porque Deus Deus ele vai agir Pode ser pequena Mas a fé Ela é capaz De mover montanhas Aleluias Então eu quero te dizer Assim como a Bíblia diz No versículo que eu li Eis que Deus fará Uma coisa nova E sairá a luz Se já aparece E ainda não tem Mais nenhuma esperança Deus ele vai Fazer uma coisa nova E sairá a luz Talita você já passou Por outros momentos Muito difíceis Passei comigo mesma Sabe o que? Depois um dia Eu conto o meu testemunho Maior para vocês Isso aqui é só por cima Chegou um tempo Na minha vida Quando eu fui gravar O meu primeiro CD Que as pessoas Que diziam que ia me ajudar Não me ajudaram E os meus pais Estavam sem condições Algumas gravadoras Elas riam Nas minhas canções Algumas gravadoras Elas não estavam Nem aí para mim Era desprezado Por muitos Até da minha cidade As pessoas chegavam Para mim E ficavam rindo Em questão de Quando eu dizia Eu vou gravar um CD Um dia eu vou gravar um CD As promessas de Deus Na minha vida E as pessoas ficavam Rindo de mim E eu chegava em casa Eu chorava Quantas vezes eu chorei Chorei Por conta de tantas lutas Que eu enfrentei E eu disse Deus Será que eu sou capaz De vencer Senhor? Será que eu sou capaz Senhor Jesus De vencer? E Deus Ele sempre me deu a certeza No meu coração Mesmo no momento Que eu achei Que Eu já não era mais capaz Ele me fazia crer E ele me fez crer E me faz crer Que nós Nós não já vem Assim Deus já não escolhe a gente Nós estando capacitados Desculpa Eu errei do português Mas Deus não escolhe nós Quando a gente já está capacitado Ele escolhe a gente Pra ele capacitar a nós Você pode não ter estatura Assim como Davi não tinha Você não pode ter forças Ser uma pessoa forte Demais Você não pode Você talvez não tenha a beleza Por fora Mas se você tem Deus Você tem a arma mais poderosa Se você tem o Espírito Santo De Deus Você é capaz de vencer Qualquer barreira Qualquer gigante Qualquer afronta De Satanás Você é capaz de vencer Porque Deus Ele é na sua vida Aleluia Quando Samuel Quando Samuel foi até a casa De Gessé E foi ali escolher um filho Um dos filhos de Gessé Pra ser ungido Pra ser o futuro rei Foi passando os outros filhos Aí depois Assim Falta um Aí foi chamar Davi Aquele que ainda era moço Provavelmente ele ainda Não era forte Não era muito grande Não se comparavam Seus irmãos Mas existia algo nele Que fazia dele Que fez dele Uma pessoa totalmente diferente A Bíblia diz que ele foi Segundo o coração de Deus Então o que eu quero te dizer aqui é Por mais que você ache Que não é capaz Você é capaz sim Por mais que você ache Que já não tem mais esperança Mas a esperança vem de Deus Os teus sonhos vão se cumprir A luta vai passar As dificuldades É só por um período É só por um pedaço de tempo Elas nunca vão durar pra sempre A Bíblia diz que Aleluia O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã A noite nunca vai durar pra sempre Ainda existe o dia E o dia vai raiar na sua vida O dia vai raiar Aleluia Sobre a tua casa Sobre o teu ministério Sobre a tua vida Aleluia E quando eu achei Já que ia desistir Que já não era mais capaz Eu vi Deus Ele realizando suas promessas Gravei meu primeiro CD Gravei meu segundo CD Com aqueles hinos Que as pessoas disseram Ah Esses hinos A pessoa começava a rir Mas só que aí Eu vi Deus Ele agindo Sabe por quê? Porque é Deus que escolheu Cada detalhe É Deus que se responsabiliza Deus que escolhe Deus que cuida Você diz isso pra você Se orgulhar Talita Não Pra você ficar Uma pessoa Que se achando Talita Não Tudo isso Quem fez na minha vida Foi Deus E eu devo tudo a Ele Tudo ao Senhor E sabe o que eu quero te dizer Com isso Deus Ele vai fazer Grandes coisas Na sua vida Mas se você parar agora Do que adiantou Toda a sua caminhada Se você desistir agora Do que adiantou Você lutar Com tantos gigantes É só mais um Depois desse Vai ter outro Talita Vai ser mais um Mas eles te tornarão Forte Eles te tornarão Uma pessoa Mais forte Com mais Estratégias E Deus Ele é Na sua vida Então guarda Essas palavras No seu coração Guarda com carinho Eu espero que o Espírito Santo De Deus Eu acredito que o Espírito Santo De Deus Falou o seu coração E eu espero poder Ter te ajudado Também Por favor Guarda essa palavra No seu coração Eis que Deus fará Uma coisa nova Tem novidade Pra você Vindo aí As lutas Não vão durar Pra sempre Não desista Talvez a vitória Esteja bem pertinho E quanto maior É a luta É porque Mais Você está se aproximando Do ponto final Do ponto de chegada Tá certo? Não desista de viver Não desista de lutar Não desista de buscar Não desista de servir Você é servo Você é filho de Deus E Deus Ele está te ensinando Você vai vencer Vou louvar a Deus Com o hino A solução Uma das minhas composições E que está no primeiro CD Que o Espírito Santo de Deus Possa falar contigo Coração amar curado Sem dormir Procurando uma saída Mas Jesus chegou aqui Pra te mostrar Uma saída Coração abatido Coração abatido Dói no peito Enquistecido Que é Deus Que é Deus Se o gigante em sua vida É tão grande Coração abatido Coração abatido Coração abatido A solução abatida A solução está bem na sua frente Que é Deus Não desista jamais Que o Espírito Santo de Deus Possa ter falado Que o Espírito Santo de Deus venha confortar o teu coração e que venha falar cada dia mais ao teu coração também. Então compartilha esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas venham serem alcançadas para o reino de Deus e com esta palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, hein?